O Leônidas de Esparta falando, atenção, 300! A gente, aú! Temos uma guerra pela frente! Aú! Eu, Tigas, Tiago Ventura, e mais 297! E eu ia falar, salve... Ô, Leônidas, coisa minha aqui, deixa eu perguntar um negócio pra você. Essa guerra aí é contra quantos, hein? Não, que a gente já tá em 300, né, viado? Aí a gente, a pergunta é mais por negócio de curiosidade mesmo. Que a gente já vai, a gente já vai, né? É, Leônidas, aí o Tigas tá na dúvida aqui, porque a rapaziada tá eufórica pra caralho aí, e a Smart Fit fechou, né, viado? Então a gente, a gente nem treinando tá, queria saber aí, conta quantos, hein? Falou, guerreiro, se você quiser chutar, eu falo se você tá perto ou não. Falou o quê? Então, se é 300, se a gente... Porra! Numa dessa a gente já tá indo forte, né? É 300 contra o quê? É 150? Um pouco mais! Fala 300, fala 300. Big, fala 300 quando é guerra, guerra geralmente é... É 300 contra 300. Fele, Leônidas, tem uns 300 contra 300? Fala um pouco mais. Um pouco mais, Leônidas? 600. 600? 600? Que é dois pra cada, né? Dá-lhe aqui, dá-lhe aqui, vamos pra casa de Netflix relaxado. Um pouco mais. Um pouco mais do quê, Leônidas? Você tá falando... Uns 1.200? Que aí já é quatro, não sei nem se dá. É, eu também... Eu também não sei se dá pra mim não, hein, Leônidas? Que se eu ando com ele... E pra ele não dá... Já sobrou o deles pra mim, né? É, Leônidas, não dá não, velho. Tem que ver aí quanto que é. Não tem nenhuma média não pra dividir por dois, pra dividir por três. Vou chutar alto, hein, Leônidas? Aí quanto o quê? Uns 3 mil? Porra, Leônidas, que aí já é dez pra cada, aí fodeu, velho. Tá ligado? Aí tem que, porra, fazer... girocóptero, tem que... Dez pra cada é foda. Guerreiros! Seremos 300 contra 30 mil persas! Olhando... Você tem que parar de arrumar essas confusões, velho. Não dá pra ir, não, velho. Acabei de noivar.